E aí galera, beleza? Vou fazer um vídeo diferente hoje, acho que vocês vão curtir aí. Eu sempre tive curiosidade de saber como que é o funcionamento do carburador, quanto carro anda, né? Então fiz uma artimanha aqui, vou mostrar pra vocês, deixar uma foto aí e acompanha aí o que eu aprontei aí. Vambora! 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.